Olá, boa tarde, meu povo. Estamos no ar com o programa Estúdio Interativo desta quinta-feira. Hoje é dia 26. Vocês sabiam que hoje é o dia da gula? Não. É sim, o dia da gula. Gula, quando a gente era pequena, a gente lembra de quê? De comida, muita comida, muita coisa boa. E a gente fica com o quê? Com saudades. Com saudades, é isso mesmo, gente. Esse é o tema do nosso programa, gente. Ah, gente, bendita saudades. Saudades da nossa infância, saudades das brincadeiras, saudades dos momentos que a gente viveu e é que a gente nunca viveu, né? Tem aquele ditado, saudades do que a gente nunca viveu. Saudades do quê? Mas, enfim, saudades é sempre uma boa palavra e um bom momento para a gente conversar sobre isso, tá bom? Então, o nosso entrevistado de hoje é o nosso querido psicólogo, Caio Rodrigues. Boa tarde, Caio. Boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E falar de um tema que, como você falou, saudade, né? Começou a falar aí de um pecado capital, a gula, né? Sim, hoje em dia da gula. E aí vem essa questão da saudade, saudade do que a gente não viveu. Lenine cantava isso, já cantou bastante isso, sobre saudade do que a gente não viveu. Mas saudade é um sentimento bom. É para a gente ter essa relação com um sentimento bom. A gente fala de saudade em relação a muitas coisas. Ao que a gente já viveu, essa relação do passado, que nos remete ao que foi vivido de uma forma positiva. Então, é importante a gente olhar a saudade dessa forma. Claro que, em algumas situações, a gente tem que diferenciar a saudade com apego ao passado. Que aí é onde entram algumas questões que levam a um sofrimento, né? Eu sempre gosto de dizer, de falar desse tema e separar em algumas pautas que depressão é o excesso do passado, ansiedade é o excesso de futuro e o estresse é o excesso do dia a dia. Então, pessoas que têm um excesso de passado acabam passando por essa questão de saudade, esse apego, essa coisa que dificulta a gente a seguir em frente e a viver melhores momentos nesse aqui e agora. Muito boa a introdução do nosso psicólogo, não é? Eu fiquei sabendo nos bastidores, antes de a gente entrar no ar, que o Jader tinha uma brincadeira para fazer com a gente hoje aqui e agora. Por favor, Jader. Eu ia deixar para o final do programa, mas pode ser agora também. Você quer deixar para o final do programa, então? Pode ser, que talvez fique mais leve a hora da gente sorrir. Mas antes de qualquer coisa, boa tarde a você que está aí, você que está conectado mais uma vez ao estúdio interativo, que vai nos ver ao vivo e também em memória, né? Quando a gente já estiver nos YouTubes da vida, no canal da TV, passando na reprise, porque saudade deixa sempre um gostinho de quero mais, né? E também já a dia de uma... Matar a saudade do Caio, que já esteve aqui com a gente em outros programas, né? Falando de outros temas e o Caio tem um nome muito gostoso, né? O sobrenome Rodrigues, eu sempre lembro de um autor, o Nelson. Olha só, que comparação. Saudade. Boa, hein? E a gente pega tanto as saudades, as dores, as traições, os amores tópicos, né? E a saudade, né, Mariana? É isso. E falando em saudade, estou aqui mais uma vez também. Deixa eu apresentar, né, a minha colega, a nossa colega de jornalismo, nossa colega aqui da TV, da redação, Maria Luísa, que como vocês que acompanham sempre o estúdio interativo, sabem que de vez em quando ela reina aqui, né? A única mulher aqui em meio a esses homens maravilhosos aqui. Ela também não deixa de ser maravilhosa como ela é. Então, Maria Luísa, seja bem-vinda mais uma vez ao Estúdio Garotinho. Muito obrigada. E como eu estava falando, né, sentiram saudades de mim, sentiram a minha falta, solicitaram a minha presença e aqui estou. Mais uma vez honrada de estar participando do programa com vocês. Maravilhoso. E hoje de um tema muito bom, né, Maria Luísa? Falar sobre saudades, falar sobre o saudosismo, de boas lembranças. Eu acho que nesse momento, a gente ainda está no janeiro branco, é o momento que a gente deve relembrar coisas positivas, momentos positivos, porque, gente, janeiro branco é o momento da gente refletir. Como o Caio disse, a saudade, ela precisa ser saudável, precisa ter os seus limites. A saudade em si, ela é muito boa, mas existem limites de uma... Na intensidade. Na intensidade e também de que forma você trata essa saudade, não é mesmo, Caio? Isso, a forma que você vivencia essa saudade, né? Como eu falei, a saudade, ela é uma lembrança de algo bom, né? A gente só sente saudade de alguma coisa boa que a gente vivenciou. E isso, se a gente consegue estar presente no aqui e agora, que é o que é importante na nossa vida, para que a gente dê continuidade, essa lembrança boa, ela vai vir com uma memória de construção, de avaliação do que se foi vivido. Diferente de quando a gente tem um apego, uma memória, um apego à saudade, a alguma situação que foi vivida, que aí começa a causar alguns sofrimentos. Porque você quer não só... Você lembra daquilo, como você também quer reviver aquelas coisas. E na situação atual, diante do aqui e agora, não podemos mais reviver o que foi feito no passado, né? O que aconteceu no passado já não é mais pertencente a esse presente. E isso vai ter que ser uma construção. Então, saber diferenciar isso, saber compreender isso. A saudade, ela é maravilhosa. Eu sempre digo que quando a gente tem uma saudade, uma saudade boa, essa saudade que faz com que a gente tenha essa questão do saudosismo, da lembrança, de como era a coisa, de quando a gente era criança, que ia para a casa das avós e tinha direito e podia comer qualquer coisa, lembrando dessa questão da comida, né? Que a gente lembra isso com uma memória positiva. Isso é muito bom. Mas quando a gente fala de saudade em relação, por exemplo, a fins de relacionamento ou afetivos, né? De namoro, de amizades. E que a gente lembra com uma saudade de que você queria reviver aquilo, você queria estar dentro daquilo novamente. Isso já é uma questão de ser trabalhada. Porque pode ser que não seja saudável para esse indivíduo, de acordo com essa intensidade que ele sente. É engraçado, André, que todo mundo fala de saudade. Pouca gente sabe que o termo saudade tem de origem no latim, mas ainda assim não existe nenhuma tradução para essa palavra. Ela é naturalmente construída pelos povos lusos, né? Tem alguns historiadores que eu estava fazendo pesquisa sobre a palavra, né? Que eu adoro entender a historiologia e como é que ela surge, porque que ela surge, que diz que surge porque os portugueses, ao se discredir nas caravelas, tinham o sentimento, que é um sentimento universal, mas ninguém sabia traduzir esse sentimento de angústia, de saudade, de memória, de desejo, ao retorno, mas também ao futuro. Aí se criou a palavra saudade, né? Então já não tem tradução. Saudade é uma coisa nossa de língua portuguesa. E saudade, eu fiquei pensando em relação a esse nome, eu gostaria de ouvir de todos vocês. A saudade, ela é um pensamento ou é um sentimento, ou eles dois não se... O pensamento e sentimento de saudade é a mesma coisa. Vamos pensar de forma psicológica, né? A saudade, como ela vem com uma questão de lembrança, ela é uma emoção, né? Você tem essa emoção da saudade, porque ela lhe leva a um pensamento, a uma emoção, a uma lembrança, ela leva você a uma lembrança, e isso lhe causa essa emoção da saudade. Então tem essa diferenciação, né? Então a saudade, ela é uma emoção causada por uma lembrança que você teve. Eu queria saber, existem tipos de saudade? Tipo, saudade de um lugar, saudade da pessoa, também tem a questão da intensidade, tem uma saudade que pode ser mais forte, mais intensa do que a outra. Qual seria a diferença nesses níveis? Quando a gente vai falar da questão de saudade, principalmente da ação, a gente tem que pensar no aqui e agora, né? No momento em que a gente está vivendo. A partir desse momento que a gente começa a viver uma situação, e essa situação, ela gera uma intensidade, provavelmente ela vai gerar uma saudade amanhã. Por exemplo, hoje eu estou aqui, ah, que legal foi o programa, amanhã eu vou ficar com saudade desse programa que eu tive aqui, porque isso gera, dentro dos nossos processos psíquicos, dentro dos nossos processos neuronais, algumas questões, alguns hormônios que são aí liberados, que vão fazer com que essa intensidade seja diferente para cada indivíduo. Então, a gente não tem como mensurar, por exemplo, saudade de um objeto, saudade de uma viagem, ou saudade de alguém como uma coisa maior do que a outra. Vai muito da intensidade do que você está vivendo aquela situação. Por isso que é importante a gente compreender essa saudade no aqui e agora, né? Quando você fazer essa lembrança, lembrar que foi uma coisa positiva e não tentar voltar ao passado, né? Tentar reviver aquilo. Porque a impossibilidade de reviver é fato. A gente não consegue voltar ao passado. E essa tentativa de voltar ao passado, nesse sentimento de saudade, nessa emoção, é o que pode estar gerando um certo sofrimento. Certo. Você mencionou sobre, ah, eu estou vivendo agora, e a tendência é que no dia seguinte eu possa sentir saudade do que está acontecendo. Mas existe, assim, a possibilidade do sentimento saudade existir no agora. Eu estou aqui vivendo isso e eu já estou com saudade do que ainda não se finalizou. Ou mesmo até sobre a questão do que foi mencionado no início do programa. Saudade do que a gente ainda não viveu. Isso seria saudade... Pois é, não materializou, não se tornou fato ainda. A saudade pode existir aí? Ou seria ansiedade? Ou expectativa. Ou expectativa. Já vou puxar também a pergunta, porque que bom que tem um psicólogo aqui para cuidar de todo mundo, né? Porque essa pergunta é quase uma terapia coletiva. Aí fica também aquela questão, é saudade ou é memória? Porque, assim, se você ainda não viveu, mas já está com saudade naquele momento, talvez não seja porque a gente atingiu alguns processos de memória guardada. Pronto, vou por partes, tá bom? Vamos elaborar bem, vai. Vamos parcelar, vai. Vamos parcelar. Quando a gente fala de saudade já do aqui e agora, porque você já está criando, nesse exato momento do que você está vivendo a situação, uma ideia, você já está dando uma intensidade do quanto aquela situação está sendo boa para você. Então, isso já vai lhe gerar uma expectativa. Lembra que eu falei no início que o excesso, né? O excesso de expectativa no futuro gera essa ansiedade, né? Então, isso já é um processo ansioso. E o que também pode dificultar é que você aproveite o momento atual. Porque você já está pensando, né? Eu vou sentir saudade disso, eu vou sentir saudade desse momento. E aí você não está entregue totalmente àquilo, né? Aquele momento que você está vivendo ali. Então, é importante a gente ter esse cuidado também no aqui e agora, para você vivenciar, de fato, o que você está tendo. Porque a saudade, ela é para vir após, né? Quando a gente fala saudade do que a gente não viveu, é uma criação de uma expectativa, né? Quando você falou disso, eu lembrei de uma música do Lenine, que disse, no dia que você foi embora, eu fiquei sentindo saudade do que não foi, lembrando até o que eu não vivi, pensando em nós dois. Então, porque ele criou uma expectativa diante de algo, de alguma vivência que ele poderia ter, já naquelas vivências do aqui e agora com aquela pessoa. Então, foi criado algumas expectativas em relação a isso. E aí se gerou um processo, uma ideia de saudade, né? E essa questão da memória, nós temos processos que são memórias afetivas. As memórias afetivas, em determinadas situações, elas não levam a saudade quando a gente está vivenciando uma situação. Se eu estou vivenciando aqui com você em algum momento, e aí passa alguém com um perfume de alguém que eu conheço, isso vai me levar a ativar a questão da minha memória afetiva, e vai me levar a uma situação, a um processo, a uma lembrança, que me remete a uma saudade de algo que eu vivenciei. Então, a gente tem memória afetiva, essa memória afetiva também gera saudade. Deixa eu te perguntar, Caio, porque eu acho que é bem recorrente, eu acho que para todo mundo, essa questão, como perceber que a saudade não está mais dentro do campo do saudável. Que a saudade ultrapassou esse limite, ele já está virando algo clínico, alguma questão que está atrapalhando no dia a dia, nos corres diários. Como é que a gente poderia perceber isso? E como diagnosticar também, né? Pronto. Que deixa de ser saudade para ser outra coisa. Pronto, e aí essa parte é quando a gente fala desse apego ao passado. É quando essa pessoa, ela sempre rememora esse passado, ela sempre traz alguma lembrança de algo, de alguém que foi vivido, e dificulta com que ela consiga viver esse aqui e agora, esse presente, esse momento em que ela está. Porque sempre vem alguma coisa, e essa relação do apego deixa a pessoa com a crença de desamparo. Eu nunca mais vou conseguir ser feliz indo a tal lugar, porque em tal lugar eu fui com tal pessoa e isso, vem sempre uma saudade, vem sempre uma memória, vem sempre aquela lembrança que faz com que essa pessoa não se sinta bem, não se sinta confortável no momento em que ela está vivendo. Ela sempre traz essa saudade, essa lembrança, essa memória, como uma ideia de que eu só conseguiria ser feliz com aquilo que já foi vivido, com aquelas emoções que foram vividas. Porque, como eu disse, a saudade, ela traz a gente memórias de algo bom. Dificilmente você vai ter saudade de algo ruim. Até nos finais de relacionamento, quando a gente finaliza uma relação com alguém, por mais que seja uma relação que já estava fadada ao fim, porque o casal já não se dava muito bem em algumas coisas, quando se finaliza e se pensa em saudade daquele casal, a gente vai, o que vem na nossa cabeça a saudade são os momentos bons, são o que foi vivido com alegria, foi o que foi vivido com uma certa intensidade, que trouxe àquele casal uma alegria, né? Dentro do que eles estavam vivenciando. E ela sabe que saudade de relacionamento, às vezes, nem espera se acabar, né? A saudade, ela começa no processo do término. A gente, muitas vezes, percebe que alguns casos de relacionamento ficam tóxicos, porque a saudade está lá de uma coisa que já foi muito boa, mas a gente ainda não consegue ser. A gente ainda está no processo do desapego, né? Então, cuidado, crianças, porque sempre tem aquela saudade doentia. E você vai ficar com saudades do primeiro bloco, porque a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Estúdio Interativo. Início de ano é tempo de recomeço. Novas metas, novos sonhos. Temos que planejar, mas sem ansiedade. O janeiro branco alerta para a importância da saúde mental. Adote hábitos saudáveis. Se dedique mais às coisas que realmente importam. Trabalhar com o que gosta, por exemplo, faz uma grande diferença em nossa felicidade. Se você não estiver se sentindo bem mentalmente, procure ajuda de um profissional. A TV Assembleia apoia o janeiro branco. Com a TV feita para a gente, TV Assembleia é o que viveu. A TV Assembleia é o que viveu. Estamos de volta com o programa Estúdio Interativo. E hoje a gente está falando de quê? Ah, bendita saudade. Eu pedi para uma pessoa ocular, ela tem um poema, uma música muito bacana sobre saudades, que ela pediu para mim recitar. Mas o melhor do que recitar é ela cantar, entendeu? Fazer uma palinha para a gente, já que ela é a nossa cantora exclusiva da TV Assembleia. E claro que eu não ia deixar passar barato. Não é, Maria Luísa? Você pode fazer uma palinha dessa canção para a gente agora? É difícil confiar nessas pessoas. Então, assim, ela vai se preparar, gente. Não vai ser agora, tá bom? Então, você fica ligadinho, não desliga, não sai daí. Fica sempre ligadinho aí, entendeu? Que o Jade vai retornar a pergunta que ele tinha feito no bloco anterior para o nosso psicólogo responder. E aí, Jade? Fala para a gente. Eu estava falando no bloco anterior como a saudade do relacionamento, ela às vezes não espera acontecer, né? Ela, no processo de finalização do relacionamento, ela já está acontecendo. Por isso que muitos relacionamentos ficam tóxicos, né? No final do seu período, que seja eterna enquanto dure. Essa saudade, quando ela começa a doer tanto, ela vai até para o corpo. A gente sente fisicamente. Quais são os passos de tratamento? Se a gente fosse levar essa pessoa, já começou a perceber que passou da medida. Está excedendo. Como tratar? Qual o primeiro passo? O que é que ela deve fazer? Quem ela deve procurar? Ou só um outro amor resolve? Ah, Jesus. Obrigado. O próximo, o próximo. E aí, o próximo resolve? Acho que todo amor precisa de um detox. De um para o outro, precisa de um detox. Você precisa reorganizar primeiro, antes de você entrar no outro relacionamento, né? Porque senão você leva traumas do passado, do relacionamento passado, para o relacionamento atual. Então, precisa desse detox. Quando a gente pensa nisso. Explica o thank you next, para o pessoal. Explica o thank you next. Tá, deixa eu só... Eu vou... Não vou... Eu vou explicar. Mas comecei falando thank you next. Obrigado, o próximo. Pois é, mas o próximo, você entendeu, né? Precisa desse detox para o próximo. Jada, é interessante como você disse, porque quando a gente começa um relacionamento, a gente começa com a paixão, né? Essa paixão, esse fogo, essa questão que vai muito pelo sexual, pela atração física, né? E a priori, quando a gente está começando essa paixão, a gente começa primeiro a olhar primeiro as coisas boas, as qualidades, o que tem de bom ali naquele relacionamento, naquela pessoa em que a gente está se relacionando. Com o decorrer do relacionamento, é natural e é esperado, né? Até por conta de uma questão fisiológica, né? Uma questão de hormônio, essa paixão, ela vai diminuindo. Algumas pesquisas dizem que por volta de um ano e meio, mais ou menos, esses níveis hormonais que são relacionados à paixão vão diminuindo. E aí, sim, entra num outro processo. Num processo de calmaria, num processo de amor, alguma coisa do companheirismo. Vai se entrando nesse processo. O que muitas vezes, algumas pessoas sentem dificuldade, porque elas querem estar sempre nessa intensidade, nessa adrenalina, nessa coisa do outro. Que aí, dificilmente você consegue. O corpo não permite. A gente não consegue estar sempre em alerta o tempo todo. Se o nosso corpo estiver sempre em alerta, ele também vai adoecer. E isso acaba gerando uma saudade de coisas que foram vividas no início, né? De coisas que o casal fazia no início. Ah, a gente saía mais, a gente fazia mais isso. A gente tinha mais tempo pra isso. Só que também, durante um processo de relacionamento, outras prioridades vão aparecendo. Então, essa saudade, ela pode acontecer. O que é importante você observar, né? Que tratamento, como você perguntou, em relação a isso. É você perceber se, durante esse processo em que a saudade do que foi vivido, Durante esse relacionamento, você estando ali dentro, faz algum sentido pra você. Se você consegue entender que houve uma mudança do relacionamento. Aquela paixão inteira, aquela admiração do início do conhecimento, já é uma outra relação. Porque não é mais o conhecimento do outro, é o se reconhecer também no outro. Porque já começa a existir uma troca. Eu não sou mais eu, sou eu e você dentro de uma relação. Começa a ser 50-50. A porcentagem começa a vir daí. Então, começa você a perceber daí. Se você perceber que, além dessa baixa na paixão, Você não consegue mais gostar, não consegue mais ter, Além da intensidade que não existe mais, porque foi diminuindo. Você não começa mais a gostar de algumas características, de alguns comportamentos, de alguns pensamentos. Aí sim, é importante você parar, fazer uma autoavaliação do que você entende sobre relacionamento. Que espécie de relacionamento você quer estar inserido. Que tipo de pessoa é o melhor pro seu convívio. E aí sim, você decidir se continua ou não nesse relacionamento. Às vezes é difícil, porque qualquer tipo de rompimento gera um processo de sofrimento, Ou em ambas das partes, até quando se é, de forma consensual, Quando se há um rompimento, há também um processo de luto que se é vivenciado. Porque você começa a passar por várias questões desse rompimento, Que é a falta dessa pessoa, a não existência dessa pessoa no seu convívio, Que vai gerando essa saudade, que essa saudade dentro do processo do luto, Pode ir para uma situação de barganha, onde muitas vezes tem aqueles flashbacks, Aquelas coisas com a ideia de que, ah, será que agora vai dar certo? Vamos tentar aqui de novo para ver se funciona. E muitas vezes não é, só é a saudade, só é um processo de carência, né? Ou um apego ao passado das memórias, as vivências que foram tidas anteriormente. E aí é melhor você fazer essa avaliação com mais calma. Andréia e Maria, já ia puxar para vocês dois. Qual saudade, Maria? Qual saudade? Eu sinto? É porque a gente está falando de saudade sobre sentimento, afeto. E eu fiquei na curiosidade, porque saudade tem muitas performances, né? Ela atua na nossa vida de muitas formas. Tem muitas caras. Então, qual seria a saudade de vocês? A gente já adreleu meu pensamento. Porque eu estava lendo aqui na tela, e a bendita saudade, a gente vai perguntar para vocês, qual é a bendita saudade que você tem, Maria Luísa? Eu, agora, estou com saudade de três horas atrás, quando eu estava em casa abraçada com os meus irmãos. Essa é a minha saudade diária. Saio de casa, já estou com saudade deles. De André? Eu tenho tantas saudades, e ultimamente ela está latejando de muitas formas, né? E o que lateja na sua mente agora? Bem forte. Teresina. É porque eu comecei um processo de despedida de Teresina. E como um bom canceriano que sou, estou vivendo esse processo de transição, de dizer, tá, Teresina, era uma carta de despedida, mas pode ser uma carta de amor. Então, eu acho que eu estou vivendo esse momento de saudade progressiva, estou compartimentando a saudade. Não é costumeiro, mas eu vou perguntar, qual a sua bendita saudade, Caia? A minha bendita saudade, agora que veio quando vocês estavam falando em relação a isso, me veio da minha avó, né? Eu a perdi há seis anos atrás, nesse período de ano, de janeiro. Ela fez seis anos de falecimento, e aí me vem sempre a memória, né? Até porque eu participei ativamente do processo do adoecimento, né? Até eu trabalhava no hospital em que ela se internou, então eu tive presente em todo esse processo do adoecimento, até o falecimento dela. E aí, esse período sempre me remete a essa saudade dela, sendo uma saudade boa, né? Porque eu pude estar com ela nesses últimos momentos, pude observar, pude cuidar, pude desejar a ela uma boa passagem, né? Porque ela tinha esse apego à família, ao cuidado, né? Ela tinha um cuidado muito grande com toda a família. Ela era daquela avó que, com todo neto que chegava, ela escondia um dinheiro e chamava no canto e dava, né? Diz assim, não diz isso para ela. Ah, tradicional, avô. É, ela disse, você chegava lá na casa dela, ela perguntava se estava com fome e fazia coisas. Então, quando nesse processo, que foi esse ano, faz seis anos, nesse processo, nesse período do ano, eu estava com ela, e aí a gente pôde fazer essa passagem de uma forma tranquila e uma forma junta. Então, essa é a minha bendita saudade agora, no momento. André e a sua. Agora, para o André, voltando. Não vale dizer saudade do carnaval, porque ele já está batendo na fome, né? A saudade que eu tenho, o que me veio à cabeça agora foi da minha infância, quando eu ia para o sítio da minha família. E tinha aquelas mangas pequenininhas, a manguita, né? Que a gente chama. Tipo, eu comia vinte... Muito bom. Vinte mangas, vinte manguinhas. Eu lembrei da gula e lembrei justamente a minha saudade é de, quando eu era pequeno, quase todo final de semana, ir para lá, tomar banho de riacho e comer as mangas. Depois eu passava mal, obviamente, né? Porque a minha estava quente. Então, assim, falando de gula, falando de comida, que tipo de comida vocês sentem saudade, gente? Fiquei curioso para saber agora. Vai lá já. Tem uma coisa, veio na hora, assim, simultaneamente. Duas coisas que minha mãe sempre fez para a gente, né? Uma que é descascar a laranja na sala de casa, que ela ainda faz isso para os netos que estão noeiras, e para minhas irmãs que moram com ela. Mas eu não desfruto isso com muita frequência, então, essa saudade sempre bate. E a outra é um mistidão. Não sei se vocês já viram, quando tudo que sobra, assim, no sábado, no domingo à noite, aí a mãe está com preguiça de fazer, o pai também, está todo mundo, assim, só naquele momento morgação, aí mistura tudo que tem. Aí faz aquele misturadão, aí... Na panelona, isso, na panelona e pronto. Aí todo mundo come do jeito que dá. Olha só, como se fosse o risoto, tá, Di? O risoto com farinha. Risoto. Maria Luísa. Ah, eu sinto falta de comer beiju com chá de cidreira na casa da minha avó. Faz quanto tempo que você não come o beiju com chá de cidreira com sua avó? Faz um tempinho, mas a saudade não é nem especificamente da comida em si, mas do momento de ser uma criança, de estar no interior, e de me alimentar daquilo diariamente quando passava as férias lá. Poderia ser outra comida? É todo um conjunto. Ou a comida faz parte da saudade? A comida faz parte da saudade, é uma memória afetiva, específica. Eu ia até fazer esse comentário, porque é muito específico o chá. E aquele chá que ele expande na casa, né? Não poderia ser outros, mas ela tinha no quintal um pé de cidreira, então todo dia eu queria a mesma coisa. Ela dizia, minha filha, você não quer outra coisa? Não, quero o meu beiju com o meu chá de cidreira, diariamente. Se eu passasse um mês lá, durante um mês eu comeria a mesma coisa no café da manhã. E aí, Caio? Minha saudade, ela é bem recente. De comida? De comida, né? Em relação... Bem recente, eu digo assim, de um ano e pouco pra cá. Eu não... Aqui pra gente o mogunzá é uma coisa doce, né? Sim. Que é de milho. E aí eu não conheci um mogunzá cearense, que é mistura milho, feijão, é salgado, né? Milho com feijão, carne, aquela linguiça, era muita coisa. Então, também é uma memória afetiva, porque quando eu vi a primeira vez, eu disse, eu não vou conseguir comer isso, esse negócio aí não vai me cair muito bem. E aí eu lembro da situação da pessoa fazendo e dizendo, explicando como era, como funcionava, aquela espécie daquela comida que era esse mogunzá cearense. E eu lembro de eu comendo, achando delicioso e passando mal depois, né? Porque eu acabei comendo muito, o que eu achei muito bom, e era uma comida forte. Era milho, é uma mistura, milho, feijão, carne, linguiça, é muita coisa, assim. Não estava acostumado e eu lembro desse dia, assim. Então, é uma memória que eu tenho da saudade dessa comida. Olha, gente, eu tenho duas saudades. A primeira é assim, eu subordinava a dona da cantina por mês, para ela me dar logo o lanche, que era uma bomba, uma bomba de refrigerante. Não façam isso, gente, por favor, porque naquele tempo, né? Então, eu subordinava ela, pagava por mês, aí eu tipo, olha, eu vou te pagar por mês para você me dar prioridade. Eu confesso que não é uma coisa legal, mas eu fazia. Eu sinto saudade de comer a bomba, entendeu? E outra coisa era a batata frita da frente da escola com ketchup e maionese. Então, assim, eram momentos que eu comi, obviamente, que eu amo comer, né? E também que eu conversava com os amigos, com os coleguinhos, com os colegas, na hora do intervalo. Então, tipo assim, é a minha saudade. A minha saudade é essa, é comer besteira. Eu lembrei de uma saudade, Maria, que aproveitando o negócio de comida, que é muito engraçado como, às vezes, a saudade do alimento, ela nunca vem só, né? Não é só sobre o sabor do alimento, sobre o hábito de comer. É um conjunto. Comida é o ambiente. Comida de pessoa. Você lembra da situação, a comida puxa outros processos de memória, que é muito curioso. É o que ela falou de memória afetiva. É essa questão, né? A situação em si, ela vai ser guardada dentro do nosso processo e vira uma memória afetiva. Então, eu posso, outro dia, comer... Você pode, por exemplo, sair daqui num restaurante e ir lá ter beiju com chá de cidreira. Mas a memória afetiva vai te levar àquele lugar, da casa da sua avó, aquela situação, ou a primeira vez que você comeu isso, ou a última vez, aquele dia, daquela conversa, ou você pedindo. Essa memória afetiva, ela é importante também. Então, em várias situações, essa memória afetiva vai, aparece pra gente na nossa vida. Eu andei questionando nas redes sociais do que o pessoal de casa sente falta, né? Do que eles sentem saudade. Um amigo que foi embora recentemente, disse que sente saudade de casa. O meu irmão, disse que sente saudade do gato dele. E um outro amigo, um colega de trabalho, disse que sente falta da avó, né? Que faria agora, acho que, creio que 86 anos. E teve uma resposta que me chamou a atenção. Uma colega minha falou que sente saudade de si. Eu falei, você sente saudade de quê? Ela colocou, de si, sente saudade de mim. E aí, eu comecei a me questionar um pouco sobre isso. Porque a gente associa muito saudade à pessoa, ao lugar, ao que está externo. E como é que funciona essa sensação, esse sentimento de saudade de si? Como resolver isso? Como curar essa saudade, se é que é possível? É saudável voltar praquilo que você era? Se é daquilo que você sente saudade? Ou não? Na verdade, a gente compreende na psicologia essa saudade de si, a necessidade de um reencontro consigo, né? Um reencontro com você mesmo. Porque muitas vezes, na vida que a gente tem, no dia a dia, no cotidiano, na correria, a gente acaba perdendo coisas nossas, perdendo coisas da nossa identidade, por exemplo. Por convivência, a gente acaba se adaptando a outras coisas. Um relacionamento afetivo, por exemplo, a gente acaba, muitas vezes, internalizando o que é do outro, os desejos do outro, de ir no lugar do outro, de comer a comida do outro, de fazer as coisas que o outro gosta. Isso com amigos, isso no trabalho, às vezes no trabalho. A gente trabalha tanto e então a gente, por exemplo, quem tem que estar sempre fazendo muita coisa ao mesmo tempo, no setor administrativo, às vezes tem dificuldade de saber ali até o que é da pessoa, como é o seu fazer, porque vira uma coisa mais automatizada, vira uma coisa bem automática, né? Se vai praquilo ali, já senta na frente do computador, nem olha mais pra tecla, já sabe onde é, tudo muito automático. E aí, quando a gente fala dessa saudade de si, às vezes é um reconectar, é um voltar a si, se reconhecer, um processo de autoconhecimento mesmo, porque por meio disso a gente acaba se perdendo muitas vezes, a gente acaba perdendo um pouco da gente, e quando a gente para, por exemplo, voltando ao fim de um relacionamento, quando a gente termina um relacionamento, por isso que muita gente sofre, que é esse apego ao passado, a gente não se reconhece mais, a gente não sabe o que é nosso, porque a gente se doou, a gente se deu, a gente estava muito em função de uma outra coisa, e o que era nosso foi se perdendo, ficou ali de lado, né? E aí precisa, sim, esse voltar, esse olhar pra dentro, pra identificar o que é nosso, de fato, esse silêncio, essa paz que a gente precisa encontrar, em meio a um turbilhão de emoções, claro, né? Porque é um vazio, é angústia, é melancolia, às vezes é tristeza, às vezes é uma indiferença do não se reconhecer mesmo ali, quando você se olha diante do espelho, né? Quando você se olha diante do espelho, às vezes você não se reconhece muitas vezes, diante de atitudes, de comportamento, ou o que lhe trouxe até ali. Então, é esse processo de olhar pra dentro, o processo psicoterápico, né? É muito importante pra isso, né? A psicologia, na verdade, ela é um processo que ela é feito pro autoconhecimento, pra que a gente saiba lidar com as nossas emoções, pra que a gente crie a questão de habilidades emocionais diante das situações que a gente está vivenciando. Infelizmente, a gente só procura psicologia quando o circo já está pegando fogo, né? Quando as coisas já começaram a transbordar. Mas seria o contrário, seria antes que as coisas transbordassem. Até pra que eu soubesse lidar com aquilo. Pra evitar o adoecimento. Pra evitar o adoecimento, né? Tem duas palavrinhas que me chamam a atenção, né? Que você fala que é a ruptura, né? A perda de você. E a outra, o apego. Aí, essas duas palavras sempre estão bem atreladas a alguns tipos de doença, ou de desenvolvimento de alguma coisa psicossomática, né? Das nossas relações sociais, pessoais, subjetivas. Que afetam a memória. Eu queria até aproveitar pra deixar já pro próximo blog essa pergunta, né? Como é que a gente poderia pensar esse apego, ou esse processo de acumulador, né? Meio que é isso. Eu preciso me manter ali. Eu preciso manter aqueles objetos. Eu preciso... É como se... E a gente não se perde, porque a gente também tá se encontrando todo dia. Então, como vivenciar isso? Gente, vamos pro intervalo. Você vai ficar com saudade do segundo bloco, desse bloco, obviamente. Mas a gente volta já com mais o Estúdio Interativo. Continuando a falar de saudade. E o Caio vai responder a pergunta do Jado no próximo bloco. E vai ter a Luísa também, hein? Maria Luísa vai cantar, viu, gente? Pode ter certeza disso. E ainda vai ter o jogo do Jado, tá bom? A gente fica... Fica aí que a gente volta já já. Conheça o Piauí. Aproveite as férias para viajar pelo nosso estado. São vários destinos e roteiros turísticos de tirar o fôlei. O Piauí é apaixonante. Viva momentos inesquecíveis ao lado de amigos e familiares. Mas lembre-se, seja um turista responsável. Respeite a natureza e as pessoas. Estamos de volta com o programa Estúdio Interativo. E hoje a gente está falando, como você está vendo aí na tela, a bendita saudade. A gente está falando das lembranças do nosso passado, das lembranças da infância, mas também de que forma a saudade, ela se torna patológica nos dias de hoje. E o Jader fez uma pergunta muito interessante para você que acompanhou aí o segundo bloco, que ele vai repetir para o nosso psicólogo Caio Rodrigues responder. Para você que perdeu, que não estava ligado e agora está conectado, está nos vendo. Aí vem aquela pergunta. Essa relação de saudade está sempre muito atrelada a duas palavrinhas que me chamam a atenção, que é apego e acumulação. O apego quer não conseguir se desfazer, pensar, então você começa a acumular. E a gente não está se perdendo, então precisa se desapegar, precisa passar dessa fase, a gente sente com saudade, aquela saudade carinhosa. Então, como perceber isso, essas duas palavras também, como outro processo, né? E que isso não torne uma doença. Porque quanta gente tem uma casa empilhada de memória e não consegue mais sobreviver sem elas. Pronto. Como eu tinha falado já anteriormente, depressão é o excesso de passado. Então, uma das patologias que a gente observa muito nas pessoas que ficam muito nessa questão de rememorar alguma coisa, é esse processo depressivo. Porque gera uma grande tristeza no meio de tudo isso. Porque ela não consegue ver esse passado só como uma coisa boa que passou e eu preciso seguir em frente. Ela vê esse passado como algo que eu queria reviver. Eu queria retornar aquilo. E aí, por isso, existe uma questão de apego que vai para algumas coisas físicas em algumas pessoas, né? Que vai para objetos, que guardam objetos, guardam fotos, guardam lembranças de alguma coisa. E que quando olham para aquilo, não sentem aquela saudade gostosa do dia que foi ganhado. Que se ganhou aquilo. Sente uma vontade de estar revivendo aquilo. E aí vem uma situação de tristeza. Porque eu não posso mais reviver aquilo. Eu não posso mais trazer aquele passado. E aí a gente fala que a depressão é o excesso desse passado. Essa necessidade, essa ideia de que esses objetos, essas coisas que estão ali, que poderiam ser objetos de lembrança, mas de uma lembrança positiva, de uma saudade positiva. De que, olha que legal, eu ganhei isso em uma época tal, num presente tal. Eu fiquei tão feliz nesse dia. Isso me deixa tão feliz. Essa lembrança é tão boa para mim. Mas passou. Hoje eu tenho outras coisas para ser vividas. Eu tenho outros presentes para serem ganhos. Eu tenho outras memórias para serem construídas. Aí, ao invés de eu olhar esse negócio assim, cara, ninguém mais vai me dar um presente como esse. Esse negócio aqui é uma coisa que eu queria tanto voltar naquele tempo para que ganhar e sentir aquela mesma emoção, estar com aquela mesma pessoa, fazendo aquilo. Isso gera um sofrimento. Isso gera uma tristeza muito grande. Tem uma coisinha que a gente viveu, eu e a Maria, na hora que a gente estava entrando no estúdio, né? Eu fiz a pergunta para um colega de trabalho, Moisés. Ele disse, Moisés, qual a sua saudade? Aí ele disse, 15 anos. Engraçado como a gente também tem saudade do tempo. Sim. Aí eu queria perguntar para vocês, qual tempo vocês têm saudade? Eu acho que dos meus 15 anos. Não faz muito tempo assim, porque eu sou um bebê. Mas dos meus 15 anos, que foi quando eu entrei na fase jovem, adolescente, aquela fase de sair com os amigos, de curtir, para o show. Um dia desse, Maria Luísa. Pois é, foi um dia desse, mas não deixa de ser passado. Então, eu sinto falta dos meus 15 anos. E você, adolescente? Ai, gente, eu sinto falta da minha adolescência de um dia desse. Brincadeira, gente, olha. Olha, eu sinto muita saudade do meu período escolar, apesar de muito turbulento, de muitos estudos. A gente, acredito que todo mundo reclamou, né? Durante o estudo médio, fundamental, todo mundo reclamou. Ah, gente, a gente tem que estudar muito. Mas hoje eu sinto uma saudade tão grande, não dos estudos, obviamente, mas dos amigos que a gente faz, né? Sim, então saudade do estudo. Daquela, daquela, já, dos amigos, da comunidade, até dos professores eu sinto saudade. Então, o que mais me dá saudade mesmo foram nos anos em que eu cursei o ensino médio, né? Que eu não vou dizer quanto tempo faz, obviamente. Alguns anos, alguns anos. E você, Caio, qual temporada da sua vida, qual primavera você tem saudade? Quando você fez essa pergunta, os meninos começaram a falar aqui, eu fiquei me questionando aqui também, qual seria. E não me veio nenhuma na cabeça, não me veio nenhum período, né, de que eu sinta uma saudade. Eu acho que foram, os períodos foram tão bem vividos, né, eu lembro muito da minha época de escola, né, da minha adolescência, dessa questão das tribos, das, né, que tinha suas, cada um tinha a sua tribo ali, aquela coisa. Lembro do meu processo da faculdade, meu início de trabalho nos lugares que eu já trabalhei, mas eu não consigo o tempo de falar assim, a esse tempo é que eu sinto uma saudade específica. Eu acho que foram muito bem vividos, eu acho que os ciclos foram bem iniciados e bem fechados, eu consegui fazer isso. Porque, trazendo para o dia, vou aqui agora, como eu disse, que é a única coisa que a gente tem, me faz ver o Caio como hoje, como pessoa, melhor, né? Então, eu não consigo sentir essa saudade dessa coisa, do que se passou. Eu tenho essa lembrança, mas tipo assim, ah, eu queria voltar para o tempo de escola porque eu achava isso legal, tal. Não, foi bom todos os períodos, eu tive meu aprendizado durante todos esses períodos, então nesse tempo e espaço eu não consigo ter. Essa saudade, essa, desculpa aí, já não vou esquecer. Essa saudade que você acabou de dizer de interligação, de uma saudade com uma vontade, de você fazer dessa saudade uma agora, ela está interligada necessariamente ou não? Não, não, não tem essa interligação, não. É porque quando você observa, André, o processo de vida, de cada indivíduo, ele consegue observar o seu processo de vida e ele começa a olhar o seu passado, porque a gente é um reflexo do que a gente viveu, né? O nosso hoje é um reflexo do que a gente viveu antes. Então, a gente consegue olhar para esse passado, para esse reflexo do que a gente viveu, porque a gente viveu e olha hoje, percebe que o eu de hoje está legal, está bacana, você não sente essa saudade de voltar a algo, tipo, ah, eu voltaria para viver aquilo com mais intensidade ou para mudar alguma coisa que eu não fiz, ah, eu teria dito isso, ah, eu teria ficado com aquela pessoa, ah, eu não teria conhecido aquela pessoa, então, não tem, né? Não interliga por conta disso, assim, você acaba olhando o seu passado como uma construção do seu eu de aqui e agora e você consegue perceber que o presente é o que importa, né? Que é esse momento de aqui ou agora, como a psicologia e a Gestalt, ela fala e ela trabalha nesse processo, a terapia cognitivo-comportamental trabalha nesse processo do aqui e agora, a hora de trabalhar, o que você está vivenciando para fazer essa construção desse futuro? Porque se eu fico muito no passado ou se eu fico muito nessa projeção de um, se eu fico muito no passado e fico numa projeção muito grande do futuro, eu esqueço o que eu estou vivendo. E aí, as memórias que vão vir são, poxa vida, naquele dia eu devia ter dito aquilo, eu devia ter feito isso e acabei não fazendo. Então, vai mais por esse lado. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho essa mesma impressão. Eu tenho uma saudade, mas é uma saudade do desapego, sabe? Vivi, foi bom, foi intenso, foi tudo que eu tinha que ser naquele momento. Agora, eu sinto uma saudade, mas porque eu fiz essa pergunta, porque ultimamente eu tenho visto muita gente apaixonada, ensandecida, correndo atrás de um show internacional que vai ter no Brasil, de um grupo. Eu não conhecia o nome, que é a Madonna, não sei se sabe. E assim, não é Madonna, mas porque é um grupo e não é de música coreana, é música latina. Eu sou rebelde por isso. Eu vi muita gente viver isso e questionar e dizer que vai, e todo mundo da minha geração, né? Eu não sou mais um jovem de 15 anos. Aí, eu digo, não, eu não sinto muito bom, foi legal naquele tempo, mas não tenho. E eu tenho visto muita gente ensandecida para viver uma coisa que não viveu. Porque também é bom, né? É bom, mas aí é onde a gente tem que ter cuidado, Jader. Se essas pessoas, elas estão ensandecidas com uma ideia do retorno de ao show desse grupo, dessa coisa, de viver as mesmas emoções que foram vividas naquele período da adolescência, quando esse grupo existia, né? Porque era um grupo colegial, era uma vivência, então eram outras vivências que aquelas pessoas tinham, né? Hoje, elas têm como pagar, na verdade, né? É por isso que elas também estão indo. Mas aí, naquele tempo, como eles não tinham dinheiro de manter uma viagem nacional para ver só um show, aí tem toda essa questão. A gente até entende que existe um processo de infância não vivida, mas isso também não pode virar uma obsessão? Por isso que eu estava dizendo, por isso que é que tem que ter cuidado. Se a ideia é vivenciar memórias que se foram do passado, tipo, ah, aquilo ali passou e eu queria voltar aquilo ali, ou se é criar nova memória, criar um novo espaço, criar uma nova lembrança diante de uma situação que está sendo proporcionada. Como você mesmo disse, naquele período não tinha o dinheiro para ir viajar, para fazer uma viagem internacional, ou até mesmo nacional, para assistir esse show. Hoje tem essa possibilidade. Eu tenho que saber que eu estou indo para assistir aquele show, que ele vai me gerar uma nostalgia, ele vai me gerar uma lembrança daquele período, daquele ano em que eu assistia, mas que eu tenho que ir com esse processo. Não de que, ah, eu quero ir para ali, quero ver aquelas pessoas com a mesma ideia de quando eu as vi há 15, 20 anos atrás. Porque não vai ser. E isso vai ser frustrante. Tem um poeta, eu não vou me lembrar muito bem dele, que ele disse que se você sente muita saudade de um lugar, né, não volte a ele. Nossa. Porque você vai querer voltar para aquele lugar com a ideia do que se foi vivido. Do momento anterior. Do momento anterior. E ele não vai estar da mesma forma, porque você também não está mais da mesma forma. A água do rio já passou pela ponte, né? Estão passando outras águas. Aproveitando em falar de músicas, deixa eu fazer logo a brincadeira para todo mundo estar em casa. Não, não pode ser fazer a brincadeira que daí a gente tem uma surpresa, tá? Vai, Maria Luísa. Gente, então, a gente está acostumado aqui a ver o Papo Maroto com o Jader entrevistando alguém, né? Sempre traz uma entrevistada super interessante, que tem a ver com o nosso tema e tudo, e cai como uma luva. E hoje caiu como uma luva que o Jader fosse o foco principal do Papo Maroto. Já que, em breve, ele não estará mais aqui, de forma pelo menos física, né? Que ele vai alçar novos voos. Então, a gente queria chamar o Papo Maroto com uma homenagem simplória para ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu aprendi muita coisa no estúdio interativo, na TV Assembleia, nas produções, no Papo Maroto Com todo mundo que eu me dei e que eu recebi, porque é esse processo, processualidade do ser afetado E o Papo Maroto, dia de estudo, é só um papo e é maroto Então a gente pode conversar como estivesse em casa com os amigos E aproveitando esse momento, eu queria, quem nunca fez isso? Se eu falar algumas palavras e algumas frases, vocês vão saber o que é E todo mundo já cantou isso em casa, se chegar assim Chega de saudade, quem não consegue cantar? A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza, é melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Todo mundo já cantou, né? A saudade ali É com esse coro que a gente vai se despedindo de mais um estúdio interativo Dessa semana, Caio, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, é sempre muito bom estar com vocês Já dê, voe, né? Que você tenha muito mais sucesso em tudo que você for fazer Que Deus continue te abençoando Maria Luísa, muito obrigado Imagina, eu que agradeço, pessoal, obrigada pela audiência E a gente se vê na próxima Exatamente, passarinho voe Voe, passarinho Foi muito Nós estaremos aqui, torcendo por você E acompanhando o seu voo de longe Eu ainda não sei como é que vai ser o próximo passo Mas a gente vai continuar produzindo conhecimento Produzindo comunicação e produzindo cultura e arte Então, até daqui a pouco É isso mesmo Ó, sábado tem reprise Às 4h10 da tarde Tá bom? Aqui na TV Assembleia 17.1 Você pode acompanhar também pelo alep.pi.leg.br Barra TV Então, a gente fica por aqui O próximo estúdio interativo Na quinta-feira que vem A gente te espera nesse mesmo local Nesse mesmo bate-canal Tá bom? Até mais, bom final de semana E até o próximo estúdio interativo Tchau, tchau E até o próximo estúdio interativo